A Canção Escrita Por Luísa Sobral, obteve 758 pontos na votação, combinada dos júris nacionais e do público. Após 48 edições, Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a Canção Vencedora. Uma última vez. Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direito do Kiev, Ucrânia. Ucrânia. Kiev, Ucrânia. Kiev, Ucrânia. Kiev... Kiev...